Nesta manhã, vamos predicar sobre quando temes o peor, quando temes o peor, que é ser, quando tens temor. Vamos começar a leída do livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quando temes o peor, tens valor em Jesucristo. Amém, igreja? Quando temes o peor, toma valor, toma coragem. Mas este coragem que diz a Bíblia aqui não é coragem de andar enojado, peleando com a gente. É coragem de ter fé. Amém, igreja? De bravura, verdade? De ser forte, levantarse, reprender aquele medo e sair para adelante. Antes de leermos, ve que diz o pastor, que é o coragem? Que é o valor? Alguém disse, o coragem não é a ausência de medo, mas a convicção de que algo mais e mais importante que o medo vai acontecer. Digo esta palavra, Eddie Reckenbauer, que foi um dos combatentes estadunidenses na Primeira Guerra Mundial e que recebeu a medalha de honor. Levanta a Bíblia. Padre Santo, em esta manhã, estamos reunidos por a fé. Diga, eu estou aqui por a fé. Para receber alimento, para receber esta palavra poderosa. Que nos ajudará a vencer estes temores da vida. Ajuda-me a vencer o meu temor. Diga isso a Deus. Versículo 8, diz assim, livro de Apocalipsis. Versículo 7, O que vença heredará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu Hijo. Pero os cobardes e incrédulos, os abomináveis e homicidas, os fornicários e eticeiros, os idólatras e todos os mentirosos. Tendrão sua parte no lago que arde com fogo e azufre, que é a morte segunda. Então, aqui, o Senhor Jesus fala sobre a segunda morte. Donde é a segunda morte? Que lugar é esse? O inferno. Eu não vou falar sobre as outras coisas. E te seria a bruxaria. Veja que a primeira coisa que ele disse, Os cobardes. Outras versiones bíblicas dizem, Os temerosos. Quem são os temerosos? Quem são os cobardes? Aqueles que têm medo. Que têm medo. Neste texto é muito esclarecedor. Dá uma lista de oito categorias de pecado que conduzem ao lago que arde com fogo. E asufre, que é a segunda morte. Qual é o primeiro pecado? Neste escuro listado de maldade. Não é assassinato? Não é adoração a ídolos? Não é prostituição? Não é bruxaria? Não é ex-estar mentindo. Nem sequer é ex-la incredulidade. É ex-el medo. Você vê que Jesus, quando ele era do pecado, ele disse, Os miedosos, os temerosos, os cobardes, não entrarão em reino de Deus. E, pastor, dado o nome de Jesus, eu sou uma pessoa, tenho muito medo. Então, você tem que aprender a vencer esse medo. Porque, segundo disse aqui, os miedosos não entrarão no reino de Deus. Você tem que aprender a substituir esse temor, este medo, com a fé. Amém, Inglês? Não é a fé ao contrário do medo, verdade? A pessoa que tem fé, não tem medo. Ela avança, ela enfrenta, ela se adelanta. Porque está confiada em quem? Em Deus, Neste Senhor. Ele miedoso, não tem fé. Porque o medo, o temor, está matando a fé. Por isso que, nesta manhã, eu quero que você aprenda que quando você tenha temor, saca, quita esse temor e tenha o valor em Cristo. Tenga coragem em Cristo. Tenga força em Cristo. O temor é a razão número um por por que as pessoas vão ao inferno. O temor é a característica mais comum de aqueles que arderão eternamente no lago no lago de fogo. Então, há gente que vai ao inferno porque são medosos. Não são idólatras, não são brujos, não são eticeros, não são assassinos, não são ladrones, mas perderão sua salvação por serem medosos. O pastor nunca havia posto atenção. Quanto não havia pensado nisso? Oh, mira, está aqui escrito. Primeiro da lista do pecado, o temor o 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 explicava aqui quando estavam no ejército. O entrenamento do ejército. Então, você não entende por que o o o pressão tanto? Por que exigem tanto? Você já viu na televisão? Olha, é tremendo. Primeiro, porque tem que preparar esse classes para enfrentar a guerra e a guerra não é bonita. A guerra é feia, a guerra é dura e segundo, queremos saber se é который é Medoso, porque se ele é medoso, o que passa? Não sirve. Ele vai sair, ele vai deixar ou ele vai quitar. Porque ele não sirve para a batalha. E a vida com Cristo, igreja, é isso na guerra. Jesus disse que é isso na guerra. Pablo disse que somos soldados, ou não? E soldados para onde vai? Na guerra. Guerra, então você não pode ser um soldado medoso. Porque, meu irmão, o que um teme, lê, sobrevive. O que eu expliquei aqui semana passada e na antepassada. Palavras têm que poder. Tudo o que você disse, sai da sua boca. Se é para o mal, vai atrair o mal. Eu digo que a palavra, sempre digo isso, mais de 20 anos. Você me escuta dizer que a palavra é um imã que atrai, verdade? Que é um imã, sabe o que é um imã, verdade? Que um imã, você passa um imã e atrai todos os metais. A palavra é um imã que atrai o bem ou o que? Depende do que você vai dizer. A pessoa que fica dizendo, vai passar isso, vai acontecer isso, não sei o que, tenho medo, não sei o que, não vou sair, que vou morrer, que me vão matar. Vai acontecer, um dia vai acontecer algo nesta casa, nesta família, porque esta pessoa está atraindo o mal. A Bíblia diz que nós outros temos que aprender a profetizar o bem. Amém, igreja? Diz, não, não vai passar nada aqui. Aqui está Deus. Aqui está quem? E o que ele significa? Deus Todo-Poderoso. Aqui está Ele Todo-Poderoso de Israel, que está comigo, está comigo. Ele anda delante de mim, Ele vai em minha retaguardia. Ele me cubre com Su manto de luz e de misericórdia. Ele me cubre com Su graça e com Su sangue preciosa. Amém. Alguém diga amém aí. Amém. É, eu tenho ângeles, como disse Davi, que há ângeles ao rededor de aqueles que buscam ao Senhor. Agora, deixa eu me dizer, igreja, um que vive falando palavra negativa, a palavra vem de onde? A palavra dele vem de onde? De dentro. E a palavra vem do medo de um, sim ou não? O medo está aqui e começa a pensar, ah, Deus mío, começa a imaginar coisas que nem são verdade. Né? E o demônio aí trabalhando, e trabalha o diabo. Porque diz a Bíblia que ele sopla, sopla pensamentos, ele hace você ter medo. E a pessoa cai, todos sempre no mínimo. Então, você tem que aprender a levantar-se em a fé. Amém, igreja? Hablar de fé, agora que eu prediquei aqui há seis semanas, hablar de Deus, hablar de fé é muito fácil. Quero ver a pessoa levantar-se e parar-se em aquele que habla. Amém, igreja? Sim ou não? É muito fácil para mim chegar aqui e dizer que Deus é isso, e Deus é outro, e que Deus hace. Agora quero ver Jô parar-me em minha vida, é nesta fé que Jô anuncio. Amém, igreja? Amém. Você tem que hablar de Deus, sim ou não? Sim ou não, igreja? A barralizar a gente, sim ou não? Mas você tem que viver o que você predica. Amém, igreja? Amém. Vivir esta fé. Mostrar a sua casa, a sua família, que você é uma pessoa de Deus. E que se Deus é por você, quem será em contra? Amém, igreja? Amém. Davi disse, nada temerei. Amém, igreja? Amém. O que você pensa, Davi? Pastor, Davi, quando ele disse, nada temerei, ele estava aí sentado, aí em seu trono, comendo bem, tudo feliz, nos sigo, a família, tudo tranquilo. Ele, ah, foi fácil. Você pensa que foi assim? A história diz que quando ele disse, nada temerei, ele estava olhando do ejército de Saul, que venia detrás dele para matá-lo. E aí, Saul sequestrou a família de Davi, que Saul era seu suegro, então Davi era casado com a irmã de Saul. Quando sale Davi, Saul assegurou, então se estava aí, Davi sem mulher, sem igreja, sem nada, correndo. Era para ele ter medo, verdade? Ou não? Mas ele, no meio dessa confusão, disse, nada temerei. Amém? Cairão dez mil a mil lado, mil ao outro lado, nada me alcançará, nenhum mal chegará a mim. Quer ver? Podemos dizer que Davi viveu na fé ou não? Ele viveu por a fé. Um soldado guerreiro de Deus. Amém, igreja? E que exulte de amor para ser uma guerreira de Deus, para ser um guerreiro de Deus também, para viver esta fé. Amém. Têm que espantar, sale medo da graça. Diga aí, sale medo da graça. Amém. É, você tem que poner a mão na cabeça, na casa, demônio, está atado, nada disso vai suceder. Comigo está o Senhor dos nossos ejércitos. Amém, igreja? Amém, Senhor. Irão ali, ao lago de fogo eterno, porque eram demasiados temerosos e tímidos para convertir-se em verdadeiros cristianos. Por isso que muitas gentes irão perder sua salvação por medo. Tuveram medo de ser verdadeiros cristianos. O que significa a palavra cristianos? Seguidores de quem? E Cristo era medoso? Não. E Cristo teve medo dos demônios quando vieram aí, aquela legião dos demônios, teve medo? Não. Repreendeu, mandou-se cair e sale. Foi lá. Sim ou não? Sim. Quando vindo os soldados para querer matá-los, teve medo? Não. Tranquilo, você entregou, vamos, vamos, agora. E aí na cruz, tranquilo, entregando-se. Não teve medo, ele vencedor. Por isso que ele é chamado, ele vencedor. Cristiano, tem que ser como Cristo. Eu sou um vencedor. Não tenho medo. Ah, mas dijeram que vão venir a matar-me. Sabe que a minha vida está na mão de Deus. Amém, igreja? Ele que sabe a hora e o dia e como será. Não tenho medo de nada. Quem se gasta, o presidente Roosevelt disse assim, quem se gasta em uma causa digna? Quem, em o melhor dos casos, conhece, ao final, os triunfos dos grandes logros? E, em o pior dos casos, se falha, a menos falha, mientras se atreve, em grande medida, para que em seu lugar nunca seja como esses frios e almas tímidas, que não conhecem nem a vitória, nem a derrota. Que frase bonita. Há gente que não conhece nem derrota, nem vitória. Sabe por quê? Por quê? Tenha medo. E ele que medo não se atreve. O que significa atrever-se? Atrever. Eu sou atrevido. Eu me meto, entro. Verdade? Me lanço. Me echo. Amém, igreja? Amém? Amém. Ah, me gostaria saber como é o mole. Prova o mole, e depois você nunca mais comer. É, mole esse estava tremendo. Então, se você não prova, nunca sabrá sabor. Se você não se atreve a lutar, você nunca sabrá o valor, o sabor da vitória. Amém? Ah, melhor não me arriesgo. Não é assim, na gente? Não é assim? Melhor me quedo aqui, aqui, no Sion de onde? Como se chama o Sion? Del derrotado. Você tem que tirar aquele Sion aí, hein? Tira esse Sion. Põe aí afuera, na yarda, e prende fuego nessa desgraça. Verdade que é assim? Pra ele de fuego nessa desgraça, né Sion? Porque você está aí sentado, acomodado, e pensando. Aí que vem, né? Verdade? Os pensamentos malditos, pensamentos de desgraça, e o demônio solo se aproveitando. E aí você começa com medo, e aí não tem fé, e aí não tem oração, e aí não se busca de Deus. Deus, igreja, não tenha medo. Ah, pastor, você está dizendo que você não tenha medo, só houve um ser humano em la face desta terra, que não tuvo medo, que foi o Senhor Jesus Cristo. A parte dele, até Davi, você crê que Davi, quando estava correndo aí, seu coração também não quis ter medo? Sim, claro. Mas a fé venceu, verdade? Ele mirou e venia esse Saul com um ejército querendo acabar com Davi, e Davi não havia rede de nada, inocente era. Mas ele mirou e disse, não, não, já não vou temer, maiores me Deus, nada temerei, nada temerei. Que se aí ele gritou aí, né? Mientras corria, gritava, nada temerei, esse Senhor está comigo. Amém, igreja? Amém. E mesmo você tem que ser isso, igreja. Você vai ter nem que ir de lá, nada, dar um grito aí na casa assim, nada temerei. Alguém grita aí, nada temerei. Nada temerei. É, você vai ter... Abel não gritou. Outra vez, todo mundo diga, nada temerei. I'm not gonna be afraid anymore. Diga, não mais. Não mais. Não basta. Não basta. Amém, igreja? Amém, igreja? Amém. É. Irmãos, que as coisas de Deus são coisas espirituales. Se discernem espiritualmente. Amém? Amém. Amém. Na coisa não podemos tener medo, porque disse aqui na Bíblia, que lor medoso, vão pra onde? Ao inferno. É, meu irmão. Não podemos tener medo. Não podemos tener medo. Mas o medo está no ser humano. Aí que está o problema. Que é mais fácil? Dime com valor. Que é mais fácil? Tener medo ou vencer o medo? Que é mais fácil? Tener medo. Tener medo é mais fácil. Já está, o ser humano já está nisso. Você vê que quando você recebe na notícia, você vê algo, você escuta algo, logo sai um medo aí. É instantâneo. É como automático, verdade? O ser humano já reaciona assim, com medo. Não sei. Aqui não passa isso muito, mas nos países de nós, em grandes cidades, onde há muita confusão, roubo, policia vende de trás, grito, balaço. A gente já viu que, em vez de estar uma multitude caminhando, um começa a correr, todo mundo está correndo, e uns estão correndo, nem sabem porquê. Quantas vezes, já vinha correndo e joia, vamos também, e perguntava, estamos correndo de que? Não sei, já ouvi que passou um e o outro, porque estamos correndo também, não sei. Verdade? A gente corre de medo, nem sabe de que está correndo. Já vê, é a reação deles, seres humanos, sim ou não? É, mas nós outros vivimos por a fé. Pablo disse, ele justo viverá por a fé. Não podemos andar como anda a corrente igreja. Ah, mas todo mundo era assim. Mas eu já disse, nós outros, não somos todo mundo, nós outros somos hijos de Deus. irmãos, hijos de Deus não é todo mundo, são elegidos, separados, escogidos, chamados por Deus. Amém, igreja. Todo mundo. Todo mundo, todo mundo é um montão de raponês, isso é todo mundo. Verdade que sim. E você disse, há um tino que os japoneses não lhe gostam. Verdade? Minoera, as coreanas, eu digo, japonesa, tinita, sepone color de tinita. Não sou raponês, não sou chinês. I'm Korean. Perunim, assim. Não são todos iguais. Parece igual, mas não é. Então, nós outros não somos iguales. Cada um de nós outros somos diferentes. Principalmente delante de Deus. Amém? Amém. Verdade? Sim ou não? Diga a glória a Deus. Para terminar, meus irmãos, vamos estudiar a palavra. Primeira de Coríntios 16. Não esta que está aqui. Primeira de Coríntios 16, 13. O doutor Martin Luther King, que foi um homem valoroso de lutar por os direitos da gente, direitos civis, tão valoroso que morreu asesinado. Você sabe de onde eu estou falando, verdade? Ele era um pastor, um homem de Deus que morreu luchando por os direitos da gente. Ele disse assim, o caro, o coragem, o valor, é uma resolução interna de cada um para avançar apesar dos obstáculos e as situações atemorizantes. mas a cobardia é isso na submissão às circunstâncias. Olha que bonita a frase. Se você quer apontar e dizer o coragem é isso na solução interna. O valor é algo que sai de onde? De adentro. Para avançar apesar dos obstáculos e das situações atemorizantes. Ou seja, você quer avançar e você vê um peligro aí e aquele peligro faz você sentir medo. Mas mesmo assim você agarra de você valor e cruza e avança. Mas a cobardia e o medo é isso na submissão à circunstância. Quando você é medo ouça quando você tem temor você se submete você se torna esclavo. Como é que cantamos aqui? Já não sou escravo do temor sou hijo de Deus. Amém? Já não sou escravo do temor eu sou um hijo de Deus. Ele diz assim já não me sumeto mas talvez muitos de estes hãs sido submetidos ao medo e isso te há escravizado há impedido que o estê avance com sua vida. Quais estão de acordo comigo? Em vezes me detengo porque me quedo puro pensando aí em coisas negativas em problemas e isso me impide de vencer. Mas por isso que o estê está aqui Jesus te chama a tener o coragem para se enfrentar o medo. Amém? Amém? Ah, eu tenho medo de perro. Verdad? Sabe quando você vai vencer o medo? Quando você se acercar a um perro. Verdad? E você vai ver que não todos os perros são como aquele que te mordeu. Porque você tem medo de perro porque você foi mordido ou atacado. Mas não todos os perros são malos. Então, quando você vê as outras terapias que fazem os doutores, eles fazem a pessoa confrontar seu medo. Tem gente que tem medo de alturas, então ela vai ter que ir a um lugar muito alto para vencer esse medo. Verdad? Outros têm medo de como chama elevador. Então, quando ela entrar no elevador e subir até o piso 300, vai vencer o medo, vai vir. Para vencer o medo, você tem que enfrentar o medo. Por tanto, você domina. Quando você enfrenta o medo, você domina o medo. Mas a covardia reprime e o medo deste modo te domina. Amém? O medo faz você ser dominado. Pablo diz assim, 1 Coríntios 16, 13, permanecer firmes na fé, deixar como homens, ser fortes. Amém, igreja? Ser fortes. Lucas 9, 24, Lucas 9, 24, disse, ele que queira salvar sua vida, la perderá, pero ele que perde sua vida por mim, lo salvará. Amém? Então, se você perder esse medo, você vai salvar sua vida. se ruegas a lo seguro e no arresga tu vida por Cristo, perderás tua vida, te convertirás em uma alma fria e tímida. em este mundo, muitas almas estão perdidas já para a eternidade por serem frias e tímidas. É só arriesgando tua vida em Jesus Cristo que te converterás em um ser humano que Deus quis que tu fueras. Amém, igreja? Amém. Você só poderá convertir-se em um que Deus quere que tu seja se arriesgar. Sabe o que é arriesgar, é verdade? É. Pero arriesgar significa ser me movendo o peligro, é verdade que assim? Arriesga-te, arriesga-te. Amém? Ah, não, pero a mim me gusta lo seguro, mas nem sempre lo mais seguro é lo mais certo da igreja. Você se acorda da história de Abraão e Lot? Los dois tiveram que separarse e Abraão dijo assim a Lot, Lot, aqui está el valle verdoso la campina e aqui está el deserto. Tu escorre um lugar e eu vou para o outro. Que isso, Lot? Que escorreu Lot? El verde, não, eu me vou para cá, aqui está verde, está bonito e Abraão disse, ok, eu vou para o deserto. O deserto levou Abraão a Canaã, a terra prometida de Deus. Ele vai e levou Lot a Sodoma e Gomorra, que foi destruída com o fuego, já vê, nem sempre o mais seguro parece ser o melhor caminho. não, 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 eu vou por aqui porque aqui tenho medo e, em vez, o caminho que parece perigoso é o caminho que vai levar à vitória e o caminho que você pensa que é seguro vai levar à destruição. Jesus fala disso, que a gente quer escorrer a porta porque é fácil o caminho, não é? Mas que conduce a destruição. Ele diz, passa por a porta estrecha porque apretado, que significa que você passa com dificuldade, com luta, mas leva a vida eterna, igreja. Cuidado com a porta, diga a tua irmã, cuidado com a porta grande, verdade? Verdad que sim? Ah, que bueno que aí em minha casa a porta é chiquita, pastor. Verdad que sim? Para passar por a porta, verdade? aqui há alguns de vocês nesta manhã que têm medo. Talvez você tenha medo de confiar totalmente em Jesus. Mas pastor, talvez você me diga, eu temo que tendo que passar por situações, temo que tenho que passar por coisas malas. Esses são medos que vêm para retener -te. Por fim, estes medos te convertirão a uma persona fria e tímida, que não conhece a vitória nem a derrota. Não tenha medo, se você tem Jesus, se Jesus anda com você, cruza o mar, amém, igreja? Cruza a tempestade, cruza o deserto, porque ele que vá à frente te conduzirá a vitória. Amém? Diz na Bíblia que o Senhor ia delante do povo durante o dia e uma coluna de nuvem e na noite os rodeava com uma coluna de fogo. Noche e dia Deus ia com aquela gente. Amém, igreja? Então, se eu não tiver medo, se eu confiar, se eu tiver fé, noite e dia, Jesus vai estar comigo. Quantas vezes já ensinei os te orar? Se vem um temor, você disse, não, eu caminho com Jesus, eu vou dormir com Jesus, me levanto com Jesus, vou comer com Jesus, amém, igreja? Vou trabalhar com Jesus, vou por mandado com Jesus, vai com Jesus, amém, igreja? Vai com Jesus, e o medo se acaba, amém? Porque se você confia em Jesus, ele disse, calma, tranquilo, tudo está bem, não foi isso que ele disse aos discípulos, todo mundo com medo, Senhor, você vai acabar aqui, na tempestade, barco movendo, e eles gritando, ahhh, não, Jesus disse, ombro de pouca fé, não, não, e calmou a tempestade, Jesus estava na barca, igreja, de onde você poderia imaginar, que uma barca com Jesus poderia undir, não, barca undir, amém, igreja, o que significa isso, vida com Jesus no undir, família com Jesus à frente no undir, amém, igreja, é, mas os discípulos andavam apanhar, atarantados, e se ouvidaram, de quem estava na barca, quem estava na barca, e você também está igual, os outros também estão iguais, estamos para capaiá gritando, se vai acabar o mundo, não sei o que, e nos ouvidamos que quem está aí, Jesus está aí com nós outros nesta vida, amém, e a glória a Deus, não podemos andar para capaiá perdidos com medo, para terminar, Filipenses 4, 13, todo lopoedo em Cristo que me fortalece, amém, como cantamos, todo lopoedo em Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, Filipenses 4, 13, todo lopoedo em Cristo que me fortalece, Filipenses 4, 13, glória a Cristo e salvador, amém, diga, todo lopoedo em Cristo que me fortalece, mas assim, nem o gato te espanta, amém, nem o gato, se você falar assim, nem o gato sale, você diga assim, todo lopoedo em Cristo que me fortalece, você sabe que eu estou na casa do perrito demônico que me vive seguindo, não sei porquê, onde estou, ele está, e em vez de eu estou fazendo a rádio, não sei o que, eu dou um grito, oh Deus, está comigo, ele dispara, sale correndo, se espanta, amém, iglesia, pelo menos o gato, ele perde, tem que espantar essa iglesia, amém, amém, então tem que ter essa fé, todo pode em Cristo, gritar aí, há quem do altins, em class, Jesus, que me fortalece, é Deus, e se sacar aquele medo, o valor de Deus é para você fazer o que você tem medo de fazer, amém, amém, verdade, já pôs aqui, a mira, que bonito, a mira, quer apontar, recuerda, uma vida feliz, é uma vida equilibrada, com Deus à frente de todos, amém, iglesia, amém, você não vai ter nenhuma vida feliz, mientras você não equilibrar as coisas, o que significa equilíbrio? Eu ando assim, estou equilibrado, parece borracho, verdade, sim ou não, verdade, ele é equilibrado, ele está centrado, ele camina recto, ele camina seguro, amém, todo está bajo control, ah, mas em vez não está, pastor, as coisas estão levantando, mas você tem que crer que está bajo control, diga, está bajo control, amém, iglesia, não, 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 isso não é isso que parece, porque Deus está controlando tudo, amém, não, isso que está passando aqui, eu não aceito, eu não aceito, isso não é de Deus, não é o que Deus tem para mim, e rechaça, e rechaça, e usa a fé, e quita o temor, e põe Deus, aonde? A frente de tudo, quando recebe esta palavra, diga, eu recebo esta palavra, põe-te de pé, iglesia, dá um aplauso forte ao Senhor Jesus Cristo, levanta as mãos agora, e eu quero que você levante valor, para orar forte a Deus, ora forte a Deus agora, ora forte com Jesus, ora com Jesus agora, meu padre, nos levantamos, nos levantamos toda a fé, nos levantamos confiados, é a palavra de Deus, nada temerei, diga, nada temerei, porque comigo está Deus, jopedo todas as coisas, em Cristo Jesus que me fortalece, diga, jopedo, jopedo, a vencer, esse medo, esse temor, jopoia para delante, jopoia para delante, jopoia para delante, e nesta manhã,